E de princesas vou viver a minha vez O que é a minha vida? E devolver a minha história Chega a ter medo do futuro E traz uma vida ao resto E a dor da arte E eu gostava tanto de você Tenta que eu gostava tanto de você Eu gostava de você E o meu mundo me desfazou Em sonhos desde esse passado E na parede do mundo meu quarto Aí eu me desfazou E o meu mundo me desfazou E eu me desfazou E o meu mundo 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 me desfazou E eu gostava, gostava não Desfia o papel do chão Esse povo vai procurar